Senhor, quero entregar em tuas mãos também, Senhor, para que o Senhor venha entrar com providência, Pai, com grande poder, honra e glória, Senhor amado, a cada um, Senhor, que do teus servos e servas, como o nosso irmão Maxwell, que deixou sua causa aqui em tuas mãos, alcança teu servo, Pai, alcança a petição do teu servo, Senhor, em o nome de Jesus, que joga por terra toda a barreira, ou Senhor amado, que tentar se levantar para impedir o projeto, o sonho do teu servo, quero entregar em tuas mãos, Senhor amado, nossa irmã Carla Vieira, Senhor, vai de encontro a petição da tua serva, vai de encontro a causa da tua serva, Senhor, indo de encontro, Pai, amado, a cada petição, jogando por terra toda a barreira, todo o levante, Pai, todas as tutas, se lado o adversário, como diz na tua palavra, porque não temos que lutar nem contra o sangue, nem contra a carne, mas sim contra os principados, potestade, a desse século, no lugar celestial, Joga por terra, Senhor, toda a barreira, joga por terra, Senhor, todo o levante, todas as tutas, se lado o adversário, vai dando vitória a sua igreja, Pai, quero entregar em tuas mãos, o nosso irmão Josafá, vai de encontro a causa do teu servo, vai de encontro a petição do teu servo, Senhor da glória, Deus, Criador do céu e da terra, quero entregar em tuas mãos, nossa irmã Solange e Fátima, nossa irmã Fátima e João Carlos, Senhor, quero entregar em tuas mãos, Senhor, pedir ao Senhor, que o Senhor venha alcançar com o grande poder, o rei glória, jogando por terra toda a barreira, todo o levante, Senhor, nós vamos estar, Senhor amado, levando cada causa ao monte das oliveiras, vamos estar queimando, Senhor, no queimador, mas eu te peço, vai de encontro, Senhor, a cada petição, vai de encontro, Senhor, a cada causa, Ah, Senhor, com grande poder e glória, derramando a sua glória, sua chiquenai, entrega em tuas mãos, nossa irmã Filipe, vai de encontro a causa da tua serva, jogando por terra também toda a barreira, Senhor, o Deus da glória,